Tem um espaço na cama de vocês? Não, sabe por quê? Porque aqui cabem três, e aqui duas. A Anne não dormiu aqui ontem, porque ela dormiu com o Miguel. Eu acho que eu recuei um pouco depois dessa. Como foi lá? Não fiquei com ele não, tá? Mas com certeza ele deu em cima. Ah, sim, né? Normal, eu acho. Mas de boa, tranquila. Não, tipo, não foi, insistiu muito? Não, a gente, pô, bateu o maior papo e tal, e é isso, entendeu? Achei ele bem bonito, interessante e tal. A gente viu o pôr do sol em Itacaré. Exato. E eu sou apaixonada por pôr do sol. Foi muito incrível. Tipo, ele pode fazer o que ele quiser e tal, mas ontem a gente ficou. A gente ficou. Ficaram, então é o maior lovezinho, desde quando eles chegaram. Ele foi os únicos que ficaram. Tipo, ninguém ficou, só eu e ele. É, ninguém ficou, só os dois. Eu acho que ela tá marcando um pouquinho o território. E eu senti que ela gostou. Mas eu logo já fui mostrando pra ela que eu tô dentro. E a, está tudo muito bem, mas pode melhorar. Quando você definir a sua companhia, parece da noite, na suíta em casa. Porra, me livrei! Não acredito, velho! Cara, o tablet, ele é matador. Ele gosta de encrenca, né? Igor, vamos? Eu tava meio em dúvida aí desse negócio, né? Do interesse mágico que tava rolando. Só que aí o tablet já veio pra definir meio que essa parada aí por mim, entendeu? Pelo que eu conheço, Igor, eu acho que vai seguir o baile e ele vai tentar se divertir da maneira que ele tiver afim na hora, no momento. Sem desperdiçar nada. Por favor. Caralho! É isso? Nossa, que clima! Que lindinho! Olha, chocolatinho, pá! Gente, o Master é muito linda, muito linda. Toda vermelha, cheia de coraçãozinho, tem um clima muito gostoso. Nossa, a breça! Sabia que minha hora ia chegar! Estou tenso, eu já tava quase pulando aqui, ó! Um brinde. Um brinde, né? A nós. Pessoa que eu não conheço direito ainda, tem que ser leve, né, tem que ser tranquilo pra não ficar aquele clima de tensão, se vai rolar alguma coisa ou não. Vamos ver qual é, se for, se não for também, tem problema, a gente conversa e... Então vamos lá mesmo pra gente ver se a gente vai bater nesse sentido também. Hum, pera, vamos conversar mais uma coisa. Que coisa? Não, que tipo, não sei. A gente conversou um pouco, o papo fluiu, ele é bem gente boa. Por acaso, assim, foi sem querer hoje, então, assim... Achei maneiro, né, parece que ela gostou de mim. Música